Aula de ladeira com a dona Conceição. Vamos lá, dona Conceição? Embreagem primeira. Pisa na embreagem, por favor. Primeirinha. Vamos. Ótimo. Presta atenção. Vem soltando o pé da embreagem suavemente, mantendo o pé no freio. Esse pé aqui, do freio, deixa parado. A embreagem aqui vai soltar um pouquinho. Vem. Vem soltando. Isso aí. Tu tá sentindo que o carro tá fazendo força agora, não tá? Tô. Beleza. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Deixa o pé esquerdo parado nessa posição. Não mexe o esquerdo, tá bem? Tá ok. Você vai fazer o seguinte. Você vai tirar o pé direito do freio. Tira. E bota no acelerador. Vai tocar levemente no acelerador agora. Subir o giro do motor. Toca no acelerador. Isso. Fica assim. Toca e mantém. Toca no acelerador e mantém. Vem. Bora. Toca no acelerador. Dona a seição. Isso. Deixa assim. Agora vem na embreagem. Vem na embreagem. Com o pé assim no acelerador. Isso aí. Fica assim. Não solta mais. Fica assim. Acelera mais. Solta mais. Acelera mais. Solta mais. É isso. Só que você tem que fazer inúmeras vezes até você pegar o jeito. Entendeu? É difícil? Não. Então, larga os pés comigo. Deixa tudo comigo. Para de acelerar. Deixa tudo comigo. Tudo. Tudo. Se você seguir a gente nas outras redes sociais. Se você estiver precisando de aula, manda um WhatsApp pra gente. Tá aqui pela tela. Vai ser um prazer estar te atendendo. O pacote de aula tá em promoção 12 pelo preço de 10. Tamo junto e até a próxima dica.